O sertanejo João Circinato, antigo fazendeiro oriundo de Vila Bela, que foi sequestrado por Lampião durante algumas horas, descreve seu rosto, um rosto em que transparece seu caráter demoníaco, caboclo moreno, de cara que parecia a cara do cão, ele não era feio, mas a cara dele matava todo mundo, e a gente tinha até medo de encarar pra ele, que era a cara de uma serpente direitinho, se ele tivesse com raiva, era com raiva, e se não tivesse era mesmo a cara feia. Os soldados também parecem sempre se assustarem com o aspecto físico de Lampião. Se alguns autores ou alguns jornalistas da época sublinham o medo dos soldados causado pelo aspecto inquietante, ou até demoníaco de Lampião, é porque nos dizem eles, todos pertencem ao mundo arcaico do sertão, adepto de todo tipo de superdição. Lampião sabe muito bem quem são seus adversários e quais imagens e aspectos de seu corpo e de sua personalidade devem ser exibidos como armas para assustá-los. Segundo esses autores, apenas a cultura do litoral, religiosa e não supersticiosa, civilizada e não bárbara, tem os meios psicológicos de tomar o corpo de Lampião e destruir sua imagem. Todavia, esses soldados sertanejos, adeptos de muitas crenças que o dominam, são abandonados à própria sorte pelos intelectuais do litoral ou até mesmo pelos escritores sertanejos como Ranulfo Prata, transfúgios que passaram de algum modo para o outro lado. Como todos os companheiros trazem longos cabelos sobre os ombros, compondo assim uma máscara que atemoriza os soldados, terror que cresce nos tiroteios com os alaridos que fazem os cabras, relixando, zurrando, latindo, praguejando, chamando por Deus e pelo diabo, a agitar furiosos como em cubos as cabeleiras e a pular como símios. Os soldados crendeiros, que têm na alma as mesmas superstições, julgam que estão diante do sobrenatural, empolgando-se de pavor. E quando não abandonam contidos pela energia férrea do comandante, tiram o olhar de semelhante espetáculo e começam a atirar a esmo, sem pontaria, com a cabeça enfiada entre os braços nervosos que impunham a arma sem firmeza. Quando voltam dos encontros, confessam. A puridade, sinceramente, que na hora do fogo, os manduleiros, como se tivessem enrolado nos espojadores das mulas de padre, tinham virado demônios. O artigo do Diário de Pernambuco, do dia 21 de janeiro de 1932, evoca o pavor que o aspecto físico de Lampião inspira aos soldados das forças volantes. Os que compõem as tropas volantes lançadas nas caatingas para combater o banditismo, são os filhos desta zona calçada por tantas miséria e tantas provações. São homens cheios de superstições e que se apavoram ante possibilidade de castigo de Deus. Lampião disso apreta, mas de cabelos corridos, o bandido não corta os cabelos e deixa cair sobre os ombros. A maioria dos seus cabras imitam-no. Nos combates com as tropas, os bandidos soltam gritos terríveis, relincham, praguejam, ameaçam nomes de Deus, do diabo e dos santos nas suas apóstrofes, com o fito de apavorar os soldados sertanejos. De um provisório que manteve fogo com os bandidos, ouvi o seguinte, aqueles cabelos doidos apavoram, foi o que me fez correr. Soldados diversos têm se deixado imolar sem atirar contra os bandidos, transidos de medo ante as suas caras tremendas, os seus gritos selvagens, as suas fisionomias desfiguradas. Quando se analisa o discurso veiculado pelos escritores e jornalistas, nota-se que eles insistem na monstruosidade que seria própria de Lampião. Um bandido sanguinário atacado por um mal que cuja causa deveria ser focalizada e compreendida. Ao mesmo tempo, ele revela ou provoca o mal, a doença que atinge o sertão e se dissemina no nordeste ou até mesmo sobre o resto do Brasil. Lampião simbolizou muitas vezes esse mal, essa molecha que deve ser estirpada do sertão, a fim de que essa região possa reintegrar a sociedade global e seus modelos de civilização. A esse respeito, é tocante constatar o uso constante de uma terminologia médica para definir o drama e o mal que assola essa região. O sertão, e por extensão o nordeste, é considerado como uma região adoecida pelo cangaço. No seu discurso, pronunciado no dia 28 de dezembro de 1926, Estácio Coimbra, governador do estado de Pernambuco, nos diz que o cangaço é menos um caso policial do que um fenômeno de retardamento individual e coletivo que surge em nosso interior, como edemia avassaladora para extinguir-se aparentemente e recrudecer mais tarde. exigindo, por isso mesmo, os nossos cuidados permanentes e a desvelada vigilância dos governos. ... ...